É falta de visão, de entender o que é o mundo, né? Porque estão acontecendo algumas coisas, estão acontecendo algumas coisas que vão dar nó na cabeça de muita gente, pessoal. Por exemplo, o que aconteceu em Mário Paul ontem e algumas coisas que vão acontecer no Donetsk nos próximos dias, vocês guardem isso para vocês. Vão acontecer algumas coisas no Donbass nos próximos dias. Isso vai virar a cabeça dessas pessoas. Então, gente, é o lance que eu falo para vocês. A gente vive num mundo complexo para caramba. Eu acho que nas próximas semanas você vai ter... Ô, Gabriel, amanhã sai um vídeo lá do Vasco. O Vasco, para quem não sabe, está em Lugansk. Fala para ele tomar cuidado lá, hein, velho? Fala para ele tomar cuidado com as flutuações de linha de combate lá, hein? Fala para ele tomar cuidado. Tá? Sempre vão ter cuidado. Hoje em dia, gente, com essa história de drone, você não está mais seguro em local nenhum do campo de batalha. Você não está seguro em mais local nenhum. Cláudio, um grande abraço para você. Obrigado aí pelos superchats. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Vamos dar o like. É, achar pelado e alumínio, eles vão pirar. Mas deixa eu falar para vocês o que é importante. Eu acho que nos próximos dias... Nos próximos dias... Nos próximos dias... É... A Maria Aparecida. Carisma para falar de Eupolina. Não, tem muita gente boa no segmento. Tem muita gente boa. é que tem um jeito, cada um tem uma maneira vocês já se acostumaram, a gente já acostumou com vocês mas deixa eu falar pra vocês, eu acho que nos próximos dias por conta dos desdobramentos militares no leste da Ucrânia deve acontecer algumas coisas e a turma vai ficar maluca aqui no Brasil a turma vai ficar maluquinha eu acho que vão acontecer alguns desdobramentos é uma tendência não posso garantir, não vou dar certeza mas devem acontecer alguns desdobramentos que o pessoal vai ficar maluco